Olá pessoal, meu nome é José Ciano aqui do canal Ciano Show, hoje para mais um vídeo legal, estou aqui com um veículo 2041 da linha Axo Mercedes-Benz, esse por sua vez aqui tem um problema intermitente aqui, horas ele entra a marcha, horas ele não entra, sempre esse problema ocorre na estrada aí, sempre que passa aí o aparelho no caminhão, sempre está tudo legal, armazena uma falha aí a respeito de comunicação, de alimentação do módulo GS e MR, e dessa forma aí, sempre intermitente verifica fusíveis, conectores elétricos, quanto a Zinabri e o filha da mãe sempre com esse problema aí, beleza, hoje eu peguei ele com a falha atual, aqui estou na cidade de Porto Real, no Rio de Janeiro, dentro da fábrica da Nissan, aqui só correndo esse caminhão dentro da rampa aqui, foi o único jeito, amarrou aqui só no guincho, então eu vim até aqui para me pegar essa falha hoje aqui, então dessa forma, testando tudo, está aqui ó, o fusível de alimentação desse veículo, é esse aqui ó, do 15 do módulo GS, desculpa o barulho aí pessoal, é que o pessoal aqui no carregamento faz muito barulho aí para carregar os veículos né, então é dessa forma, esse cara aqui, F5 da régua A1, alimentação pós-chave do módulo GS, ok aqui nessa base aqui A1, porém ele chega lá, quando chega, chega fraquinho e gera uma falha intermitente aí, armazenada aí no sistema com o aparelho, então eu fui aqui testando devagarzinho e consegui pegar a falha atual, esse é o detalhe né pessoal, eu consegui pegar essa falha atual, então fui seguindo aqui o chicote, aqui na dianteira do veículo, como eu vou mostrar aqui para vocês, por outras vezes tinha bastante zinabre e a gente então, por não pegar a falha atual, achamos que fosse por aqui. Então pessoal, você que não é inscrito aí no canal, se inscreve no canal, se ia no show aí, dá seu like aí, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, deixa seu joinha também e vamos aqui então, veja bem essas conexões aqui, elas costumam criar um zinabre aqui pelo tempo né, e essa aqui ó, essa aqui é a que vai virar justamente lá para alimentação do módulo GS, aqui são rebicam né, linha cam, os dois amarelo e o amarelo e o azul é linha cam, os dois vermelho mais grosso aí são os 30 do módulo GS, linha direta, o vermelhinho com preto aqui ó, esse cara é o causador, então conseguindo pegar ele aqui com a falha atual, aí foi onde a gente conseguiu seguir o chicote aqui e chegar até o ponto, então vamos lá, vamos lá ver mais detalhes. Estou aqui embaixo do veículo, dessa vez agora aqui, em outros casos, em outros veículos, já peguei esse problema nesse chicote aqui roçando nessa chapa, porém estourava o fusível, então o cabo de alimentação pós-chave que sai daquele fusível F5 da régua A1, ele encostou aqui nessa chapa né, essa chapa aqui, e foi roçando com o dia a dia, até que se encostou o positivo aí, mas estourava o fusível, já tinha um caminho a seguir aí, então em outros veículos já encontrei essa falha por aqui tá, mas essa aqui foi pior um pouquinho por ser intermitente, não estourar o fusível, só cortar a alimentação, dando a impressão que o módulo FR perdia a comunicação na linha CAM para o módulo GS né, então esse aqui é um pouquinho mais complicado. Aqui então após seguir o chicote de lá, da frente lá, do painel de fogo, como chamado aí, painel de fogo, onde faz a conexão chassi-gabine até o motor, consegui seguir esse cabo aqui, e por sorte encontrei aqui na tomada de alimentação menor do módulo GS, o cara falhando dessa vez, o 15, então foi a minha sorte né, após sofrer um bocadinho né, que é esse fiozinho aqui ó, vermelho com lista preta, o preto com lista vermelha, vamos lá, é vermelho com lista preta né, vermelho com lista preta, esse cara aqui, tá certo? Então, ainda levei mais uma sorte né, consegui puxar ele aqui, atrás da tomada, e ele veio na minha mão, ele estava oxidado aqui, dentro dessa curva aqui ó, essa curva aqui oxidou ele aqui, ele partiu-se o cobre interno, e ficou só na capa, então quando ele numa trepidação, ele fazia contato, outra trepidação, ele perdia contato, então por sorte aqui, eu consegui puxar esse fio, e ele estava quebrado aqui, justo nessa região, então após o diagnóstico aqui, agora vamos fazer os testes por aqui, estou aqui agora no veículo, para finalizar aqui o procedimento do conserto, tudo ok, detalhe pessoal, esse defeito, quando ele aparecia, ele apagava esse N de neutro aí no painel tá, e o aparelho Star Diagnose só armazenava que falhou a comunicação, então quando isso ocorre, abre um leque de defeitos aí, que dificilmente você mata, sendo que esse defeito não seja atual, abre um leque aí que gera falha na linha de comunicação do FR para o GS, abre um leque aí que o módulo GS tá quebrado, tá com problema na eletrônica, abre um leque também aí que a válvula de engate de marcha tem problema no sensor de neutro, então dificilmente aí você não pegando essa falha atual, você vai apanhar um pouco, é dessa forma, vocês que ficaram comigo até agora aí, agradeço a todos pelas visualizações, se inscreve no canal quem não é inscrito, compartilha esse vídeo e vamos para o próximo! Tchau, 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 tchau!